Han Aridt é um verdadeiro show de erudição no seu livro Homens em Tempos Sombrios. A obra reúne ensaios biográficos de personalidades dísperas do século XX, tais como João XXIII, Martin Hadigan, Carl Jaspers, Hermann Bloch e uma mulher que é Rosa Luxemburgo. A controvérsia em torno de Rosa Luxemburgo se dá a partir do seu assassinato, quando ela é morta aos 48 anos em Berlim. Na época havia um verdadeiro banho de sangue da extrema direita assassinando líderes políticos de esquerda, especialmente os identificados com a causa socialista, que era o caso de Rosa Luxemburgo. A escolha de Rosa para perfilar nessa miscelânea de personalidades escolhida por Han Aridt não se dá pelo histórico exitoso da política. Muito pelo contrário, ela é muito conhecida por reunir vários equívocos. Dentre esses, a bandeira marxista de que a pátria da classe operária é o movimento socialista. Hanna chama a atenção que não é a questão do sucesso, do êxito, da boa performance que credencia a uma biografia. Para ela, tanto quanto relevante, se dá pelo caráter, pela retidão. E isso, Rosa Luxemburgo demonstra de sobra. Homens em tempos sombrios revela uma rosa amorosa, avessa às guerras e, sobretudo, comprometida com a causa dos oprimidos. Um processo de exploração e alienação remontava os efeitos da Revolução Industrial. Vale lembrar, a era industrial resultou na produção em grandes escalas de produtos eletroeletrônicos e máquinas, além da criação de novos processos tecnológicos. Com ela, surgiram os primeiros movimentos operários, como a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, fundada em 1864, que proponha maior valorização de trabalhadores e melhores condições de trabalho. Também aconteceu a exploração colonialista, quando países europeus buscavam controlar outras nações e extrair de seus territórios matérias-primas. Essa exploração afetou as camadas mais pobres da população, que eram subjugadas e ignoradas nos processos relacionados ao progresso econômico. Rosa previu o caos que o capitalismo causaria, não apenas na questão do subdesenvolvimento, mas na instalação de uma relação de terrorismo para a perpetuação de uma linha que subvalorizasse o capital. Para Rosa Luxemburgo, a democracia só pode existir uma vez transformadas as relações de classe capitalistas. O processo revolucionário é lento, implica numa alteração profunda das estruturas sociais, a qual só pode ser levada a cabo pela maioria das massas conscientes dos objetivos socialistas, e não por um partido vanguarda resoluto que se poria no lugar das massas.